E aí meus amigos, firmeza, olha a geleinha lá, firmeza, começando mais um vídeozão para vocês aí, se possível quem não for, se inscreva no canal, deixa o likezão para dar aquela força, beleza, e comenta aí o que está achando, olha os brutos a gás aí, cheguei aqui em São José dos Pinhais para mais um abastecimento, para quem não sabe, não assistiu o vídeo anterior, assista, estou indo para Sapucaia do Sul, levar esses caminhões a gás aí, Sapucaia do Sul, do ladinho de Porto Alegre ali, beleza, aí chegamos aqui em São José dos Pinhais para fazer outro abastecimento aqui no Rio de Passado, que tinha abastecido num posto lá em São Bernardo do Campo, fechou? Mas é isso, deixa eu puxar o bruto para frente aqui, puxar o bruto para frente para encostar na bomba lá, vamos puxar o bruto para frente aqui, deixa eu pegar o cotamão aqui, ó, olha lá, olha lá, olha lá, olha lá, aí ó, aí, 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 Aguardar, porque demora em cada abastecimento Meia hora, 40 minutos Fechou? Daqui a pouco o Aspira Tá encostando aí também Mas é isso Olha que bola Deixa eu mostrar o caminhão pra vocês verem de novo Pra quem não viu no vídeo anterior Olha aí, ó o bruto Estamos aqui na guarda, na fila Do abastecimento Tamanho do bruto Fazer um 360 pra vocês verem Tamanho dos tanques do bicho Se liga, dá hora, né 6 por 2 Se eu não me engano Esses caminhões vão pra Hater Esses caminhões gás aí Se eu não me engano ele vai pra Hater Tá vendo aí Dá hora, né Tapizeira demais Você tá doido Olha os tancão aí Os valgais aí Se é Na hora Se é 12 Deixa eu mostrar lá dentro de vocês rapidão Aqui no poço São José dos Pinhais Esses rodo reis Olha aí Se liga Repara minhas coisas aqui não Mas aí Top, né Duas gavetas aqui embaixo Reladeirona aqui Se liga Bora Gaveta aqui pra guardar as tanqueiras Os armários em cima aí Cama Top A cama aqui Suporte celular Olha o Parnel Se liga Parnelzão de bicho Rodei 458 km com ele 5,35 22 graus Pontuação Diminui, aumenta Diminui, aumenta Da hora, né Mas é isso Liga e fica aparecendo umas mensagens no Pernel Depois ele apaga Vamos aqui na guarda aí Beleza? Já concordo com vocês aí É, meus amigos Aí, ó Não consegui Continuar o vídeo de ontem pra vocês Porque Acou de noite Chovelo pra caramba Beleza? Continuando o vídeo agora aqui, ó Já andei bastante ontem Passei agora um pouco aqui Pro Balneário Camboriú Balneário Camboriú A BR-101 Olha o Marzão aí do lado esquerdo Marzão tá aqui Acompanhando nós aqui Então a Geleia tá puxando aí na frente Segurando pra esperar o resto do povo chegar aí Agora, hein Chegou com a gente aqui, né Então a Geleia É eu A gente chama de Aspira Ele era Cabo do Exército É o Christopher A gente brinca e fala Chama ele de Aspira E o Chame de Mancha também E o Charles Vamos aqui se botando aqui Vamos por cá BR-101 Olha o que é caçando aqui, ó Marzão aqui do lado esquerdo Bonito demais Cê tá doido A praia de fora Retorno a um quilômetro Legal, Bruno Olha a Sapucaia do Sul Ó, KM227 BR-71 Saída 227 Praia de fora Retorno Agora são 6 e 7 21 graus Saiu agora no posto Que a gente dormiu aí Fiz a pernoite Então que vamos Vamos podar Vamos podar Aqui é apertadinho Podar Mas não é poda Mas é ruim Aqui é embaçado Os pedacinhos aqui E esperta Aqui Pra não fazer meléria Relaçado Fiscalização 60km por hora 59km por hora E aí E aí E aí E aí E aí E aí Não tem boleirinha não Não tem boleirinha Para a minha 80 de novo Um pedacinho de serra aqui Curtinho, mas apertadinho, entendeu? Fique esperto Sobre o rio Maciambu Olha o rio Maciambu Que da hora Marquinhos Ah, é do sonho agora Na hora, né? É bonito pra caramba Essa parte aqui do PS1 aqui É top demais Ah, já que nós Mais tarde nós passamos na Freeway também Outro lugar top também Só retorno Vai beira no mar, né? Correta Corrinha, outro de leve Aqui é bonito pra cá Ixi, bonito demais Agora eu falei pra vocês Eu passei de noite ali Barneário do Pissar Barneário do Camboriú Passei de noite Passei de noite Chovendo Nem consegui filmar nada Pra vocês ali Mas Bonito, é bonito Passar no túnel Aqui é pouco Túnel Morro Agudo Santa Catarina Meuzão aí, ó Que da hora É Ele tá o buraco Sai fora Túnel Morro Agudo É um KM pouquinho De extensão Túnel Morro Agudo Extensão 1014 metros Vai atualizar Na hora Na hora Na esquerda Só as pedrão Da montanha Dos dois lados Na verdade É É Tudo Terminuzão da hora Limpinho Pista boa Bem luminado Aí eu tô falando Bora Bora, geleinha Bora Simbora Dá uma rodadinha De leve Pela canhota Acabou o seu túnel Morro Agudo Mais um pedacinho Isso aí Vou acostar Nas derechas AM259 AM259 Sintido sul E aí embora Cheio de radar Cheio de serrinha Mas é isso meus amigos Fechou? Finalizar mais um videozão Se gostou e não for inscrito Se possível se inscreva no canal Por favor Deixa o like Clica no joinha Para me dar aquela ajuda Comenta aí o que está achando É isso Assista aos próximos videos E é nóis Valeu Obrigadão ter sido Até o próximo video Valeu Fui Fui E aí E aí